Em determinado momento do vídeo, o som vai ficar ruim, porque o nosso gravador acabou a pilha e a gente não viu. Acontece. Às vezes acontece. Ele não faz barulhinho pra previsar. É. É isso aí. E de volta que vale a pena na quarentena, aqui é o Miote. Aqui é a Marina. Marina, assistimos Lost Girls, Os Crimes de Long Island. Pois é, ele é um filme baseado em fatos reais. Sobre o assassinato em massa de prostitutas na região de Long Island. E o filme conta a história de uma mãe que um dia perde o contato com a filha e vai tentar descobrir o que aconteceu com ela. Só que ela percebe que tem um descaso da polícia. De tentar resolver. Então ela por si só vai lá fazer barulho e chamar atenção pra poder ter alguma solução no caso, né? E nisso descobrem que várias outras meninas, todas elas prostitutas, morreram misteriosamente e os corpos foram encontrados ali pelaquela região. A mãe é feita pela Amy Ryan, que tá no The Office. Tem também a Tomazine Mackenzie, que há pouco tempo ela fez o... Dojo Rabbit. Dojo Rabbit. Essa menina é muito boa. Ela é expressiva. E também tem o Gabriel Byrne, que todo mundo já conhece. O mais conhecido dele é Figmata e Os Suspeitos também. É um filme da Netflix, original Netflix, né? Lançado esse ano. Também tava aí entre o Top 5, tem pouco tempo, acho que tem umas duas semanas. Ele ficou lá em cima. Só que sumiu do Top 5. Do Top 10. Acho que as pessoas tão fascinadas em Toy Boy. Eu acho que já é outro motivo. Por que o filme não é tão... Porque o filme é bem chato. Eu não achei chato. Eu achei chato. Mas eu acho que assim... Eu acho que o meu problema é que o filme não acontece. Esse é o problema. O filme começa assim. Sério, a primeira coisa que aparece escrita. Um crime que não foi resolvido. Ou seja... Aí você já sabe que não vai dar em nada. Você vai assistir um filme sabendo que o que você vê ali não vai ter solução. Pois é. E eu acho que isso desmotiva um pouco pra você chegar até o final. Porque você tá lá. Aí tá, a menina some. Aí a mãe começa a ir atrás e nada. Não descobre nada, não descobre nada. A única coisa que acontece no filme é a mãe batendo na mesma tecla. Então... É. Esse cara matou minha filha. E eu tenho certeza que o corpo dela tá naquele pântano ali atrás da casa dele. Ela passa o filme inteiro falando isso. E a polícia não procura por lá. Enquanto isso, ela vai se encontrando com a mãe das outras meninas que sumiram. Aí fica nisso, nessa lenga lenga o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aí chega ali no final. Toda lenga lenga que a mãe insistiu durante o filme todo. Você não sabe se ela tava certa ou não. Aí no final só parece, tipo, aconteceu tal coisa com tal pessoa. É o ano é tal, tal, tal. Aí você fala assim, tá. Mas então... É só isso. Eu acho que é por isso que o filme é tão curto. O filme tem uma hora e meia. Porque não tem conteúdo pro filme. O maior problema do filme é a direção. Ficou um filme que quis mostrar uma coisa, mostrou essa coisa, mas não mostrou bem. Que era só a busca da mãe com a filha e o descaso da polícia. Tem um momento lá que se passa um ano. Aí, um ano? E cadê o que aconteceu nesse ano? Ela esqueceu o negócio da filha? Mas você acha que uma mãe ia parar de procurar a filha? Pois é. Sabe, o que acontece? Um ano é uma lacuna muito grande, sabe? Pra você esquecer tudo que pode ter de importante ali. Aí que eu acho que faltou a direção. Eu tô aqui com uma pessoa que não viveu diretamente isso. Mas eu já senti na pele. Eu já vi o sofrimento de gente que passou por isso. Pra quem é brasiliense, na verdade, pra quem é brasileiro, eu não diria nem brasiliense, mas brasiliense especialmente, sabem do caso de um menino que sumiu no Peru, no Atchipitio. Menino de 19 anos, o Arthur Pasquale. E ele era meu amigo. Ah, era? Era. Tipo assim, eu vi ele pequenininho, sabe? E tem gravações com ele, fotos com ele, que doem até hoje. Por eu não saber, até hoje, fazem sete anos. Ele sumiu em dezembro de 2012. Fazem sete anos. E até hoje, a gente não tem uma resposta do que aconteceu com ele. Os pais dele procuraram incansavelmente por muito tempo, sabe? Anos procurando, investigando, sei lá o que. Cara, o que os pais dele passaram foi uma situação parecida. Tipo, descaso da polícia. Só que no caso deles não era nenhum descaso. A polícia de Machu Picchu tava envolvida com umas coisas muito erradas. Então, tudo que era vestígio, tudo que era pista, de repente, sumia. O local onde ele sumiu, tinha uma câmera fotográfica com fotos dele. A câmera sumiu. De repente, eles foram passar as fotos pro computador e formatou. Sem querer. Tinha um vestígio de sangue ali. E eles falaram, ah, deu problema na lâmina de sangue. E, de repente, ninguém queria descobrir o que tava acontecendo com o garoto. Ninguém sabia quando uma mulher chegou pra eles e falou assim, olha, eu sei o que aconteceu com o seu filho. Me encontra tal alguém em tal lugar que eu vou te contar tudo o que eu sei. Sabe o que aconteceu? A mulher foi encontrada morta. Com as mãos decepadas e coberta de folha. No mesmo lugar que ela tinha marcado. Tive um aviso. Vocês têm que pagar ele e procurar essa. Histórias como a do Arthur. Olha o tanto de coisa que tem pra contar, pra mostrar. Você acha que não vai ter nessa história? Com certeza tem muita coisa que eles poderiam ter apurado melhor pra mostrar. E não fizeram. Garotas sendo encontradas no matagal, sabe? O porquê que eles não aprofundaram, sabe? A busca e o que eles encontraram com as garotas, sabe? Eu tenho certeza que não foi só isso que a gente viu. É claro. Isso aí não é nem metade do que a gente viu. É isso que eu tô falando. Se o sumiço desse menino brasileiro envolve tanta coisa... Você acha que eles não descobriram tanta coisa também? Era um serial killer. Pois é. Nesse caso era uma pessoa só. Um serial killer, sabe? Então eu acho que assim... Faltou profundidade pra contar um assunto tão... Pesado. Tudo o que eu lembro, toda a memória que eu tenho do sumiço desse garoto... Era uma coisa que eu tava ali acompanhando na internet todo dia. Qualquer mínima notícia que aparecia. E aparecia detalhezinhos, assim. Isso era porque sumiu uma pessoa. Ali sumiram muitas, dezenas de garotas, sabe? Não é possível que não tinha conteúdo pra botar no filme. Aí você falou... Eu acho que até falta de respeito, sabe? Você falou até uma coisa assim interessante. Tudo bem, o filme se passa em 2011. Aí o que acontece? Você lembra aquele documentário lá sobre... Não foda com os gatos? Uhum. Concebeu antes de 2010. Muito antes. E o pessoal na internet procurando. Gente, pelo amor de Deus. Nesse filme aparece a menina pesquisando o nome do cara que ela estava desconfiando no Google. Pesquisou? Cortou pra mostrar outra coisa e parou. Eles esqueceram que a menina pesquisou no Google. Eles nem mencionaram o que foi que ela encontrou no Google. É um problema. Falta de direção. Se a polícia cobertou o caso, por que não disse no filme? Por que nem isso menciona no filme? Pois é. Só mostra do tipo, eles procuraram e não descobriram nada. Eles não deixam claro se a polícia não quis ela investigar. Não deixam claro se encontraram outras coisas. E no final viu uma história tão rasa que eu acho que é até um desrespeito, sabe? Pelo que aconteceu. Eles tentam trazer uma memória e uma reflexão que sinceramente não dá pra ter com um filme desse. É. Não dá. Dá só. Ah, eu fiquei chateada agora. Baixou. Não é mais uma média não. Eu vou dar um 2. Eu vou dar um. Eu vou dar um só. E olha lá. Dá um porque é curto. Acabou rápido. A gente não perdeu muito tempo. Pois é. Então deixa aí sua opinião sobre o filme. Dá o que você achou. E é isso. Nos vemos no próximo Vale a Pena da Pena. Sem beijos. Tchau. 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 Obrigado.